Olha só, gente, o CREA de Mato Grosso do Sul promove uma palestra gratuita em Três Lagoas. Por iniciativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, CREA-MS, a engenheira, agrônoma e doutora em meio ambiente, Daniele Coelho Marques, apresentará o workshop Neutralização de Carbono. O encontro será realizado no auditório da EMS, aqui de Três Lagoas, hoje, terça-feira, às 19h. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a presidente do CREA de Mato Grosso do Sul, a engenheira Vânia Mello. Oi, Vânia, bom dia para você, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem. Bom dia também aos nossos ouvintes, aqueles que acompanham pela internet a nossa entrevista aqui. E aproveitar também e agradecer ao grupo RCN por essa oportunidade de estar falando desse evento hoje em Três Lagoas, em nome do Estevam, agradecer a todos vocês aí. Estamos à disposição. Vânia, vamos falar então desse evento. O que levou o CREA a realizar esse evento hoje aqui em Três Lagoas? É um evento gratuito? Sim, um evento gratuito. É um programa que nós estamos levando, né, informação para os profissionais do interior. Estamos começando por Três Lagoas. A nossa conexão CREA inicia hoje, né, vamos se estender aí por esse resto do ano e ano que vem também levando informações. Escolhemos Três Lagoas por esse importante município para o desenvolvimento do nosso estado. Então, iniciaremos aí hoje com essa palestra tão importante, né, que a Dani vai estar falando aos profissionais e hoje mais um diferencial que também nós vamos estar falando com os acadêmicos, né, dos cursos da engenharia, ligada a essa área da agronomia, sobre neutralização de carbono, né, as oportunidades que esse mercado desenvolve. E é um tema importante, né, Vânia? Por que desse tema? Por que vocês escolheram esse tema para ser abordado? Esses temas que nós estamos levando, né, para ser discutido nos municípios do interior, são temas que são demandados pelos profissionais. Eles nos demandam conhecimento sobre essas informações. Então, esse é um assunto que está muito em alta, estamos tendo muita demanda. Então, vamos iniciar, lógico, com um tema que realmente atenda aí às expectativas dos profissionais. E as pessoas que quiserem participar, é só comparecer lá? Precisa fazer inscrição, Vânia, ou não? Não, só comparecer, é um evento gratuito, começa às 19 horas, né, e vai ser lá na AEMES, junto com os acadêmicos também, que vão estar participando. Então, é um momento, né, de termos discussões de um tema tão atual, e também fazer network, conhecer profissionais também, né, às vezes morando no mesmo município, não se conhecem, e interagir também com os acadêmicos, nossos futuros profissionais aí de Três Lagoas. Certeza, uma excelente oportunidade para esses futuros profissionais, né? Vânia, mas falando um pouquinho da profissão de vocês, do trabalho do CREI aqui em Mato Grosso do Sul, qual é a avaliação que você faz? Quais são as ações que vocês têm desenvolvido aqui no Estado? Nós estamos fazendo muitas ações voltadas aos nossos profissionais, principalmente a valorização, conhecimento, trazendo discussões de temas importantes, né, para que os profissionais tenham e fiquem de forma bastante atualizada, para conseguir disputar esse mercado de trabalho hoje, que está bastante seleto, né, principalmente a Três Lagoas, é um município que o mercado é bastante disputado com profissionais que vêm de outros estados, né, até uma característica de Três Lagoas, os profissionais registrados mesmo de Três Lagoas, é um número inferior aos profissionais que têm visto e vêm de outros estados trabalhar aqui no Mato Grosso do Sul. Então, a gente precisa treinar e acolher esses nossos profissionais, né? Com certeza. Hoje, Vânia, vocês têm uma estimativa de quantos profissionais têm aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas? Em Mato Grosso do Sul, em torno de 12 mil profissionais registrados aqui no Estado. Três Lagoas, nós temos 647 profissionais registrados e temos 752 profissionais com visto, ou seja, vêm de outros estados trabalhando em Três Lagoas. O que é a importância de se contratar um profissional para a execução da sua obra, do seu empreendimento, Vânia? É a garantia, né, a segurança da sua família, do seu empreendimento, né, para que você possa ter essa segurança, você precisa ter realmente um profissional com conhecimento e registrado junto ao sistema, né, junto ao CREA, porque é isso que garante que aquele profissional teve uma formação necessária para poder estar exercendo aquela atividade. Então, o nosso papel enquanto fiscalizador, ao registrar o profissional, a gente tem esse cuidado de saber se a formação dele lhe permite desenvolver essas atividades. Então, essa é a garantia que o CREA dá para a sociedade. Exatamente, é muito importante, né, Vânia? Porque a gente vê no Brasil, afora, muitas construções, às vezes, irregulares, sem ter um profissional ali, e a gente vê até desastres acontecendo, como a gente viu em uma igreja recentemente, foi desabada ali o teto, por isso da importância de se ter profissionais na execução dessa obra para evitar desastres. E vocês têm feito fiscalizações nesse sentido, Vânia? Sim, a nossa equipe de fiscalização, ela visita, né, os 70 em forma de rodízio, os 79 municípios do Estado, e no caso de Três Lagoas, na nossa inspetoria, nós temos um fiscal que atende Três Lagoas e os municípios aí do entorno, então nós temos fiscalização fixa no município de Três Lagoas, né? Então, essa fiscalização, ela é bastante atuante, estamos buscando também fazer uma fiscalização bastante orientativa, né, para os nossos profissionais, orientando, e somos bastante rígidos quanto aos leigos, ocupando espaço desses profissionais. Que maravilha, Vânia, o trabalho do CREI é de extrema importância, né? A gente agradece pela tua participação, quem quiser conhecer um pouquinho mais, enfim, de ter mais contato com vocês profissionais, é só comparecer hoje à noite, então, às 19 horas, lá na Faculdade AEMS, onde vai acontecer esse workshop, essa palestra. Sim, vamos lá, vamos conversar, conhecer, você vê, é um tema tão atual, né? E, de repente, nesse encontro, entre conversas, surgem outras demandas, né? Que nós trabalhamos realmente buscando atender a demanda dos profissionais. Então, você aí, profissional de Três Lagoas, que quer conhecimentos novos, trazer novas informações, vamos lá discutir, apresente a sua demanda a todos nós. Eu estarei aí, junto com a Dani, hoje à noite, participando com vocês. Esperamos a todos aí na AEMS, hoje à noite, às 19 horas. Filha, Vânia, obrigada, viu, pela tua participação aqui conosco, um bom trabalho para vocês, boa viagem, tá bom? Obrigada, eu que agradeço, obrigada mesmo. Bom dia a todos. Nós conversamos, então, ao vivo com a presidente do CREI, aqui de Mato Grosso do Sul, a Vânia Mello, falando desse workshop que acontece hoje à noite, lá no Amfiteatro da Faculdade AEMS. Você é profissional da área, enfim, quer saber um pouco mais sobre esse tema, é só comparecer lá, a palestra é gratuita.